Quando eu conheci vocês aqui, de vir aqui mesmo participar, que assim, que eu entrei em contato, foi acho que em agosto, quando vocês estavam falando que talvez ia fechar, ia acontecer algo assim, né? E aquele dia que eu entrei, que aí começaram a marcar, eu vi um anjo, desculpa, eu bati aqui, eu vi um anjo muito grande aqui com vocês, e eu falei na live, falei, não vai fechar o programa. Pelo contrário, vocês vão crescer muito ainda. Eu lembro que você apareceu na sala de... Sim, sim, foi no chat. Ficou um frenesi muito louco. Foi. E todo mundo que eu sou falou, Herrick... Herrick? Herrick. Mas pode dizer, pode falar. É que eu falo ré, porque o A tem som de E. Então eu tenho que falar A. Herrick. Aí todo mundo começou a falar, o Herrick está na live, o Herrick está na live. Eu falei, o Herrick está na live. E aí você tinha falado lá, mas a gente não conseguiu ler. E alguém, as pessoas começaram a repetir o que você tinha falado. Foi uma coisa mesmo, ele deu um frenesinho, você lembra disso? Lembro, isso eu lembro muito bem. E aí o anjo, você viu o anjo? Então, aí eu vi um anjo grande. Então, quando o anjo fica muito próximo, são vitórias. Então, por isso que eu estou falando, faça conexão. Porque é maravilhoso. Aqui deve ter muitas pessoas que já conseguiram ver o anjo da guarda. A gente faz conexão com o anjo da guarda. É live, não é cobrado, isso não, viu? E muitas pessoas que fizeram a conexão viram o seu anjo, sentiram a presença do anjo. Pessoas ver luz branca, luz azul. Isso são várias pessoas. Então, faça a conexão. É muito bom. E como é que a gente tem que assistir os passo a passo para fazer isso? Então, o ano que vem agora eu vou fazer. Eu só estou esperando o meu anjo da guarda pedir. Aí uma live que eu estou com o meu anjo, ele entra. É como se fosse uma rádio angelical. E ali você faz a conexão com o seu anjo e você consegue ou ver, ou sentir a presença, ou ver manifestação de luz. É igual a novena de Maria. Por exemplo, diagnósticos. A pessoa, quando é pedido uma novena de Maria, teve várias pessoas que sentiu a presença, que ela viu também luz branca, luz azul. Então, são presenças espirituais. Voltando da consulta, então, esse ano, acho que eu fiz uns três meses de consulta, mas eu só faço assim, duas por semana. Não fico focado em consulta. Oi? Doze esse ano. Não abro direct. Às vezes a pessoa fala, eu te mando direct. Não é por egoísmo. Pelo contrário, eu falo, me perdoem, é que eu recebo muito direct. Então, se eu abrir, vai falar, está abrindo por causa de consulta, está abrindo por causa de dinheiro. Eu falo, não, não faço isso. Porque se eu abrir, eu sei que eu vou ficar conversando. E eu tenho coisas para fazer também, né? Meu dia a dia, eu tenho que, às vezes, ir num banco, ir num mercado. Então, se eu parar, eu não vou falar, oi, tchau e acabou. Então, não. Aí eu vou conversar. Então, eu não abro direct. As pessoas falam, ah, lê mesmo direct. Então, eu printo e posto nos store. Então, esse ano foi doze consultas. Mais é voltado a oração, mais voltado em estar auxiliando as pessoas mesmo em live. Mas é isso.